Música Rex Tube, o lado íntimo do Rex Fala Rexnautas, mais um episódio agora aqui diretamente do Parque Henry Paul para o carnaval do treme e terra que está acontecendo aqui em Timbó até o dia de hoje Hoje vamos conversar aqui um pouquinho com o Ivan que foi o nosso quarterback na temporada 2016 jogou um jogo praticamente inteiro como quarterback e um baita jogo, vamos botar assim realmente fez um bom trabalho foi um jogo em casa ainda como é que foi jogar em casa como quarterback, cara? Cara, começou primeiro quase no final do jogo do Curitiba Crocodiles onde a gente perdeu o Passani logo no começo do jogo o jogo fluiu, tive o jogador de receiver no final do jogo, o Drew Hill acabou se machucando também uma lesão feia, mas o que aconteceu? no momento, a galera pensa o que passou pela minha cabeça não sei, simplesmente não sei, só sei que eu lembrei lembrei de ter tirado as luvas o Drew lá se remõe de dor e eu tentando tirar o wrist coach do cinto dele beleza, tranquilo mas fui lá, fluiu, acho que até consegui completar um passo naquele jogo que não era planejado, era só para entregar a bola e correr porque a gente já estava com o jogo na frente aí começou a preparação para o jogo do White Sharks primeiro jogo dos playoffs do nacional do ano passado um mês, com meu braço doendo porque a minha mecânica de lançamento é horrível ela é baixa, então meu braço doeu pra caramba mas eu tinha, mesmo assim, mesmo com o Drew machucado e bastante machucado eles eram minha parte mental consegui resolver os treinos fluíram fomos para o jogo entrei nervoso, sim, errei bastante errei muita coisa mas consegui, acho que levar fazer o certo nas horas certas com um bom trabalho de equipe o El me ajudou bastante fez as corridas fluírem a nossa O.L. fez as corridas fluírem o El me deu tempo e foi foi para frente cara, tu acabou treinando praticamente todos os dias daquela semana quase duas vezes por dia praticamente pra conseguir entrar realmente no ritmo porque não era esperado de você assumir como cornerback agora, nesse momento tá queima a roupa, basicamente exato porque num jogo só a gente perdeu o titular e o reserva em questão de minutos de jogo então, como é que foi essa maratona de treino, cara? tipo, foi puxado como foi a ajuda do Drew, do coach? como é que foi isso tudo pra você? cara, fisicamente não digo que foi puxado não foi um extra porque a gente já treina intensivamente intensivamente de seis a quase sete dias por semana principalmente na época do playoff o mental foi o que mais eu tive que trabalhar pois como receiver eu não sabia muita coisa de leitura da nossa O.L. linebacker eu já sabia muita pouca coisa do que ler em cima deles mas as nossas jogadas eu sabia principalmente as jogadas de passe eu até sabia quais que eram os jogadores de chaves pra ler mas jogadas de corrida praticamente zero os meus treinos foram de vídeos foram bem intensivos o Drew me chamou quase todos os dias pra ir ver vídeos dos jogos pra ver como funcionava o nosso esquema de corrida junto com o Bassani e junto com o coach Amadeu tive treinos separados e junto com os três foi uma semana bem corrida junto com a faculdade ainda mas foi uma experiência bem legal e assim o que tu acha que pesava mais nessa semana pré-jogo não no dia do jogo mas na semana pré-jogo é o físico ou o mental que batia assim chegou a cair aquela ficha de pô caralho eu vou ser o quarterback eu vou liderar a equipe o primeiro jogo de playoff do nacional tipo não tem erro entendeu não tem esse negócio de chegar ali posso errar foda-se não errou vai pra casa acabou tudo como é que tá a tua cabeça nisso tipo foi mais cansativo fisicamente todos os treinos ou foi mais cansativo mentalmente com certeza foi mentalmente eu tive uma boa ajuda com a Lua nossa psicóloga ela me ajudou bastante mas realmente foi a parte mais difícil foi o mental cara a questão de ah era útil era pra todo nosso como o coach Amadeu sempre passou pra gente nosso próximo jogo é nosso último jogo então essa parte acho que pra mim não mudou muito e ele implanta isso muito bem na nossa cabeça no jogador uma coisa que eu lembro bem de ter falado do Bassani que eu vou te dar mais um jogo eu tive que fazer sozinho com certeza junto com todo esse time toda a estrutura com o Rio Bassani com todo o nosso time o meu trabalho até que ficou fácil porque eu não trabalho sozinho a gente vê realmente que isso é muito explícito no Rex porque a gente pô todo mundo fala tem ótimos jogadores mas assim ó qual é o time que se colocou na nossa posição de perder o QB titular porque perdeu o QB reserva tem que tirar alguém como wide receiver como um recebedor claro que já tem uma experiência como quarterback mas assim numa hora de fogo realmente numa hora que não né não pode errar é decisivo ter que mexer em toda a estrutura do time readaptar todo o time pra poder conseguir pra poder continuar né cara nesse foco então realmente é uma coisa que surpreendeu bastante acho que todo mundo porque ninguém esperava que o Rex conseguisse manter um ritmo forte mesmo perdendo duas chaves principais ali as duas chaves importantíssimas né isso no Nacional até que aconteceu com outros dois times Vitor Ramalho do João João Pessoas Petros teve que assumir teve quase que assumir acho que uma boa metade da temporada se não me engano até com o QB do Matheus Torres o QB do Corinthians ele também era recebedor e assumiu como QB jogou uma boa boa parte da temporada como QB mas realmente tu joga a temporada toda de receiver e só no jogo dos playoffs que é o mata-mata tu entrar de QB com acho que a gente teve um pouco mais de uma semana de treta uma semana e meia praticamente exato foi um desafio massa e assim é uma semana e meia quando tu falou de fogo né exato de acordar e dormir pensando no jogo de fazer tudo por isso abrir mão de qualquer coisa que possa acontecer nesse meio tempo pra poder jogar realmente exato ainda mais que eu não faço faculdade tinha provas naquela semana que parece que eu sempre tenho uma sorte de ter provas um dia antes dos jogos mas deu de levar a gente fez acontecer o time fez acontecer pessoal essa foi a entrevista com o Ivan meu brother aqui do Rex que jogou como quarterback ano passado é o wide receiver é o cara que segura as bolas do Berg realmente multitarefa do Rex e como o Prash como a gente sempre faz aqui no programa a gente vai fazer um desafio pra ele que vai ser receber e lançar bolas em cima de um slackline já brincou com o slackline? cara se eu ir uma vez em cima dessa corda esse slackline acho que foi demais velho eu tentei antes parece que esse troço tá ligado ele fica fazendo isso aqui não consegue tá ligado o processo é fácil se você dá uma pisada ele vai pro chão não a segunda pisada ele vai pro chão a primeira tá muito alta na segunda ele já fica daí eu consigo estabilizar entendeu mas na primeira ele fica tremendo ali é foda o negócio ali é violento cara é isso aí o desafio tá lançado então pro Ivan receber e lançar bolas em cima do slackline valeu galera já é então vamos lá tá ligado eu queria pés Kenia ae 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 Tchau! Vamos lá. Oi, é difícil segurar você, cara?